Antes de começar o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal pra você ficar sempre por dentro de tudo que rola por aqui. E esse é o nosso primeiro vídeo, então é a primeira novidade que eu sempre venho dizendo pra vocês que eu vou trazer. E esse é o primeiro vídeo, então. 1, 2, 3, gravando. Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio gravar o nosso primeiro vídeo juntos, né? É isso aí, vamos lá, espero que vocês gostem, vai ser top, acompanha aí. E a tag que nós vamos gravar juntos é ela, ele e... O futebol. E por que nós vamos gravar essa tag primeiro, Tiago? Porque eu gosto um pouquinho de futebol e já fui jogador também, né? Quem acompanha aí nas redes sociais sabe o período em que joguei bola. Então ela achou que eu vou primeiro gravar essa, então acho que vocês vão gostar, vai ser legal, vai ser divertido. Porém, sou eu que vou fazer as perguntas pra ela. Isso aí, você já não tá gostando. Vamos ver galera se ela entende de futebol. Agora eu quero ver, porque eu quase não gosto de ver jogo de bola. É, casada há quase 6 anos, eu não vou saber responder, vamos ver então. Beleza? Então acompanha aí, vamos pra primeira pergunta. Valendo! Qual é o jogador de futebol que eu mais gosto, que eu acompanho, que eu gostava de vê-lo jogar e sempre comentava e falava bem dele? Tem um, gosto de vários, mas tem um que eu assim sempre fui fã dele, assim, sempre gostei, achei sempre legal assim a história dele. Qual é? Bom, o jogador que você mais gosta, bom, que você sempre falava, né, quando a gente assistiu jogos, do time que você torce, é o Marcos, do Palmeiras? Hummm, será? É, é o que você sempre falava, né? Vamos dizer que ficou fácil, porque como eu fui jogador de futebol e fui goleiro também, então ele era um cara que eu sempre me espelhava, então essa foi fácil pra ela, né galera? Essa daí, se ela não soubesse, aí eu ia ter que empurrá-la da cadeira, né? Vamos lá, pra segunda. Qual é a posição que eu jogo, só explicando, quando eu jogava profissionalmente, eu fui goleiro, mas agora, quando eu vou brincar com os amigos, tem uma outra posição que eu gosto de jogar, que não é goleiro. E agora, qual é? Será que ela sabe? Ah, isso aí é fácil, né amor? Você é zagueiro, zagueiro é atacante, que ataca a bola no gol e que defende a bola também. Que você, assim, ele não, pelo que eu vejo quando ele joga, ele não gosta de ficar zagueando. Zagueando. Por que eu não vou, vou ver se me fica isso, meu Deus? Ele não gosta de ficar na zaga lá, defendendo lá, tirando a bola dos caras lá, pra não entrar no gol. Adversário. Não, não, não tem o gol. Ele defende a bola pra não entrar no gol deles, mas ele não gosta. Tá, ele prefere fazer gol, então é atacante, é isso, né? É um dos dois que você joga, né? Enfim, se bem que o último jogo que eu vi você jogando lá, você tava melhor no gol. Você não defendendo as bolas, ela tava mais legal. Você tava melhor como goleiro, porque você defendeu todas as bolas. Responde! Eu acertei, eu não. Faltou só falar lateral e volante, porque ela falou todas as posições, aí ficou fácil. É óbvio que a posição que eu mais gosto de jogar, e eu gosto sempre da brincando com a galera, é de atacante. Atacante, então eu acertei, mas eu não sei. Fazer gol, eu gosto de estar ali. Banheira, eu gosto de estar ali. Até porque eu tô engordando, então fica ruim pra correr, né? Mas ela falou todas as posições, mas vamos lá, vamos dar meio ponto. Meio ponto valeu pra ela. Ah, não vale. Vamos lá? Vamos pra próxima. Pergunta número 3. Qual é a marca de futebol, ou qual que é a marca esportiva, de material esportivo, chuteira, camisa, que eu gosto? Essa eu quero ver se ela sabe. Essa daí, qualquer um sabe, né? Porque te olha, já vê, é Adidas. Só se olhar a calça que ele tá usando aqui, que já vai responder. Melhor você não olhar. Mas é Adidas. Tem chuteira da Adidas, meu tênis é da Adidas. Tudo que ele compra é da Adidas, não adianta. E Adidas é o que patrocina o time que eu jogo, né? Então, vamos lá. Que time será que ele torce, gente? Vamos lá, ela acertou. Essa acertou. Vamos lá. Qual é o melhor clube europeu, na minha opinião, que eu gosto de ver jogar? Essa Zedô, porque ela não me vê ver jogo, dificilmente ela me vê assistindo jogo de outro time. Até porque, normalmente, o horário que se passa, ela tá com algum compromisso, ou às vezes gravando vídeos aqui que vocês estão vendo. Vamos ver se ela acerta? Qual é o time europeu que eu gosto de assistir, gosto de vê-lo jogar? Não que torço, mas gosto de assistir. Procuro não perder, principalmente quando é clássico. Bom, se Barcelona for da Europa, é o Barcelona. Só que eu não sei se é da Europa, entendeu? Ela faltou aula de geografia, porque Barcelona na Espanha, provavelmente a Espanha deve ser um país europeu, né? Ela faltou aula de geografia, professores não assistam. E ela já terminou o ensino médio, isso que me assusta. Tá bom. É Barcelona? Não é. Qual é, então? Real Madrid. Ai, eu achei que você não gostava, que ele é o adversário do Barcelona. Mas eu gosto do Real Madrid. Poxa, então nós somos adversários, porque eu gosto do Barcelona. Perdeu. Essa não acertou. Ah, ui, não é o Real Madrid. Que eu, agora, agora eu quero ver. Sabe por quê? Porque ela vai me ver e meus amigos, assim, são bem diversos. Nós jogamos campo, jogamos sintético, jogamos futsal. Sempre que dá, não é sempre, né? Sempre que dá. Qual desses três eu mais gosto de jogar? Futsal, sintético ou campo? Quando dá, não é sempre. Crie, crie, crie. É, agora lascou, porque você sempre joga os três. Quando você tem a oportunidade de brincar assim, você joga o campo, o sintético e o futsal. Agora lascou. Não os três uma vez, lembrando que o morro, né? O desmaio. Mas, assim, esses dias eu ouvi você reclamando que o campo é muito grande, daí ele cansa mais, porque ele tá com um barbinho. Mas, mas o sintético também você gosta. Não, eu vou chutar no que você gosta mais é o campo. Eu acho. Por ele já ter sido jogador de futebol profissional, eu acho que é o campo. Você gosta mais. Essa, principalmente os meus amigos que devem estar vendo aí, a galera que nos conhece, sabe? É sintético. Nem campo e nem futsal. Futsal é muito pequeno, cansa rápido, o campo é muito grande e a gente não tá tendo mais fôlego, né? Então é sintético que é meia-meia. Tu gosta do campo também. Mas eu jogo campo, mas é sintético. Isso. Agora vamos lá. Essa aqui eu não sei se ela sabe não, mas quem acompanha a gente sabe que a gente ministra a palavra de Deus em alguns trabalhos, em alguns convites que são nos agendados. E normalmente eu comento isso no meu testemunho, na minha história de vida. Com quantos anos eu comecei a jogar futebol? Não profissionalmente. Quando comecei na... Ah, não, mas daí, linda, eu não sei. Quando comecei nas escolinhas, nas escolinhas de futebol. Quantos anos eu comecei? Ah, as crianças normalmente começam com 6, 7 anos, então eu vou chutar 7 anos. Acertou. Mas ela chutou, porque eu não lembro se ela me ouviu falar isso aqui. Porque dificilmente eu falo a idade em que comecei a jogar futebol com 7 anos. Eu falei porque é o normal, né? Você sempre fala que o normal é começar com 7 anos. Agora você, eu não sei. Acertou. Essa acertou. Então, agora vamos lá. É uma das últimas pra nós encerrarmos essa tag aqui, top das galáxias. O que é impedimento? Ah, isso aí eu sei. Assim, eu vou falar com as minhas palavras, tá? Mas eu sei porque eu assisto jogo já faz 6 anos. Então não tem como você não saber. Eu sei quase todas as regras do futebol. De tanto assistir futebol. Mais ou menos. Porque a criancinha que assiste a jogo aberto, depois vai pro Globo Esporte, depois vai pra internet do Globo Esporte. Então, assim, eu sou obrigada a assistir. Então eu sei. Mas impedimento é o quê? Quando o jogador está fora da sua posição, está errado, ou vai chutar bola, exemplo. Tá indo pro gol. Estamos indo pro gol. Vamos correntinho. Vamos indo pro gol. Chegou lá, tá faltando algum jogador do time dele ou do outro time, levanta a bandeirinha e dá impedimento que ele não pode chutar bola. Quando ele tá na linha errada, assim, ó. Quando ele... É que eu não sei explicar bem exato, mas é o que eu entendo. Quando ele pisou na linha ou foi pra fora de uma linha, não, é da linha imaginária, né? Que eles têm lá. Que é da posição lá, daí eles levantam a bandeira do impedimento, que ele não pode mais fazer o gol porque tá faltando algum jogador ali. É. Ah, assim, tipo, das minhas palavras, né? Tá certo, tá certo. Mas explica o que é, então, pra me aprender melhor. O impedimento é quando ele tá... Ele tá à frente do último marcador e tá apenas à frente dele o goleiro. E ele, após estar nessa posição, aí que ele vai receber a bola. Se ele tiver nessa posição, depois de receber a bola, aí o impedimento. Agora, se ele sai logo que o atmeio ou outro jogador lançou ele, e ele sai e fica, no momento exato em que ele foi lançado, fica apenas aí o goleiro, tudo bem, é normal. Mas se ele sai antes, a famosa banheira que a gente fala, né? Se ele tá à frente do zagueiro e na frente dele só apenas o goleiro, apenas um homem, apenas a frente dele, aí é marcado impedimento porque ele tá à frente e não há ninguém marcando ele ali. Ah, depois se você se vê no goleiro também. Ah, eu também sou obrigado a explicar. Então, agora, isso aqui pra gente encerrar, porque ela acertou a primeira pergunta e porque é que eu gosto de usar a marca Adidas. Qual é? Qual é? O time de futebol que eu gosto de assistir. Precisa falar assim. Não, que eu torço, que eu gosto de assistir. Para, que você torce, que você se joga no chão quase de chorar quando ele perde. Para com isso. Olha as unhas. Mostra as unhas. Mostra. Não essa mão, é outra. Mostra as unhas. O celular dela que é. Qual é o time de futebol que eu gosto de ver jogar? Amor, você tá perguntando pra eles ou pra mim? Ah, é pra você. Qual que é? É o Palmeiras, né, Thiago? Esse aqui quase chora por causa das Palmeiras. Ah, mais ou menos. Não, é o Palmeiras, sim. Não, eu gosto de ver jogar. É o Palmeiras. Ele torce. Ah, eu torço também. Não, ele é torcedor. Não sou de ir em estádio, ficar brigando. Mas torce. Na minha casa. Torce. Na minha casa, na minha vida particular. Ele torce. É torcedor. Dá-lhe verdão. Torcedor. Campeão brasileiro de 2017. Uhul. Aí por esse motivo dele gostar do Palmeiras, eu também acabei gostando, né? A gente acaba cedendo um pouquinho. Então é o nosso time de coração. Aí se não gostar. Gente, espero que vocês tenham gostado. Foi bom participar desse primeiro vídeo aqui, né? Estamos animados. Estou até pensando em abrir um canal também no meu nome. Hã? Não, ele vai continuar aqui com a gente. Não vem, não. Bom, gente, eu estou aqui, ó. Eu falei pouco, eu chego a estar agoniado. De tanto que eu gosto de falar, ele não deixou falar ele que falou mais. Entendeu, né? Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixe seus likes aí no vídeo. Tá? Isso aí. E se vocês quiserem que ele volte de novo, também deixe aí pra mim saber se vocês gostaram ou não. E bota nos comentários o que vocês acharem. Hashtag tamo junto. E outra, compartilha o vídeo aí também pra galera se divertir, né? Então, gente, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e... Hashtag tamo junto. Uhul. Tchau. Tchau.